As curvas no caminho Meus olhos tão distantes Eu quero te mostrar Os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar Quando encontro o mar Um sonho no horizonte Uma estrela na manhã De repente a vida Pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber Nessa canção, nessa canção Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrombado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera da janela Vou te levar comigo Eu quero te contar As histórias que eu ouvi E nas diferenças Vou te encontrar Vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar Em qualquer lugar Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrombado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo pra longe Vou te levar comigo pra longe Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegrias E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Distraído O acaso vai me proteger 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 Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se encontrar Veja Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Pois a água viva Que vai se encontrar Pois a água viva ainda está na ponte Se tem dois pés pra cruzar a ponte Nada acabou Pente Levante tua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não É uma voz que canta, é uma voz que cansa É uma voz que vira Botando no ar Basta ser sincero e desejar pro mundo Você será capaz de sacudir o mundo Vem junto ao mesmo